E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fair Cry 4 pessoal E é o seguinte, o desafio de hoje é muito basicão, é muito basicão não, é muito irado, mas é muito difícil E é básico também, enfim, o meu desafio de hoje foi feito pelo Giuseppe, meu amigo E ele me desafiou a dominar um posto apenas com explosivos, tá? Então, contamos aí com Molotov, com Granada, com C4, ai ai, e com Mina, tá? O posto, se eles chamarem, se eles tocarem o alarme, fodeu, porque se vier reforços eu não vou ter bomba o suficiente pra matar todos eles, tá? Então, o que a gente vai fazer? Só tem uma entrada nesse posto, e se os reforços... Ai, 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 o Sniper, o Sniper, o Sniper Caraca, velho, sério que eu vim bem pro lado do Sniper Eu preciso colocar uma Mina, pelo menos, aqui na frente Porque se der alguma merda De ver reforços, eles não conseguem chegar em mim, certo? Então, mais ou menos aqui assim, a gente vai Posicionar uma Mina explosiva por aqui E uma outra por aqui, que é mais ou menos onde eles vão entrar, certo? Então, a Mina vai ser só a minha garantia de que Os reforços não vão chegar, caso eles chamem Mais fácil do que isso, só se eu colocar uma bomba ali perto de onde fica o... O sino lá, né? De chamar reforços Então eu tenho que achar ele antes E tentar destruir ele o mais rápido possível Pelo menos colocar uma bomba perto dele Minha primeira kill pode até ser perto dele Pode não, é o ideal que seja perto dele Vamos lá Opa, já vi de longe aqui Então é o seguinte, vamos fazer a primeira morte aqui, ó Beleza Já deitei dois e já explodiu o negócio, ó O alarme desabilitou Opa Acho que eles vão descer agora Beleza Ah, que isso, velho Que mentira é essa? Caralho, errei Será que ele tá me ouvindo? Ele trocou de arma, ó É da mãe, mano Peraí Tá chegando bem pra cima, assim, ó Beleza Matei o sniper já Quase me viu Beleza, galera Conseguimos desviar Tô com três molotovs Duas granadas E uma C4 Beleza Vou usar molotov nos próximos Nossa, velho Tô só circulando a base com as bombinhas, né, mano Caralho, desafio muito foda Mas acho que eu vou conseguir cumprir Ai Ficou mal posicionado esse aqui Ah, não Não, sai, lobo Sai, lobo Sai, lobo Péssimo momento Péssimo momento pra atacar, filha da puta Sai, lobo Que raiva, velho Tentar chamar a atenção desses caras pra cá Vem, 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 vem Beleza Tá, granadas e molotovs apenas agora E tá faltando alguém Boa, garoto Beleza Caiu mais um ali pegando fogo E desafio concluído, jovens É isso aí Muito obrigado a todos vocês que estão mandando desafio Eu tô lendo todos Esse aqui da Dinamite Eu fiz porque ele dá pra fazer O próximo que eu vou fazer é de um inscrito que mandou Pra eu fazer Dominar um posto somente com iscas de animais Ah, garoto Porra, foi foda Foi legal, velho A gente foi circulando Jogando bomba atrás de bomba E é isso aí Mano, a melhor parte da estratégia foi Destruir essa bodega aqui Antes de tudo, né, velho Foi só porque eu destruí isso aqui Que deu certa a ideia Então Se você quiser fazer qualquer outro desafio Fica a dica Que o principal a você derrotar É aquilo ali Primeiro que tudo, pessoal Bom, se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Não esquece de mandar seus desafios aí no comentário Eu queria agradecer a todos Eu acho que eu explodiu o carro errado É, algo me disse Que eu devia ter deixado essa bomba aqui É, algo me disse Que eu fiz cagada Enfim, galera Na guerra tem Ai, ai Não Vai estourar outro Ai, não estourou Que sorte Caralho, velho Enfim, pessoal Muito obrigado por terem assistido Esse vídeo até aqui Espero que tenham gostado do desafio E já merece o like Só porque eu ganhei o desafio, né Então não esquece de avaliar, hein Pessoal Muito obrigado Um abraço do Patife Até a próxima E Valeu Tchau